Pronto. Tá entregue. Eu... Não bebo assim sempre. Tudo bem, Raquel. Também não dou carona pra estranhos. Não, 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 não. Eu não sou uma extra... Nossa, você é alta, né? Não. Eu sou amiga da... Qual é o nome dela? Tinha um sofá, aí você tava... Eu posso chamar de Malu? Malu é pros íntimos. Agora pode. Tchau. 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 É impressionante. Muito legal a sua avó ter deixado a casa pra você. Como é que você sabe? Silvia me contou. Sinto muito pela sua avó. Ela era uma mulher incrível. Você lembra de uma vez que ela chegou com a gente? Você quer comer alguma coisa? Não. Eu comi vindo pra cá. Malu, eu nunca imaginei você morando aqui. Pra que tá, Malu? É uma ilha no meio do nada, não tem carro. Tá sabendo bastante, né, Raquel? Pra quem ficou tanto tempo longe. Você tá de férias no Rio? Tô. Volto na segunda. Mas eu não podia deixar de te ver. Faz tanto tempo. Oito anos. D'accord. Oito anos. Mas eu... Conheci tanta gente. Tantos lugares. Nossa, Londres. Malu, você ia amar Londres. Londres é incrível. E você fazia o quê lá? Londres? Eu fui algumas vezes... Paris. O que você fez em Paris esse tempo todo? É... Quando acabou o meu curso, eu comecei a trabalhar no café, passei com o cachorro, cuidei de criança. Até camareira do colecionário eu fui. Qual é esse colecionário? Aí eu fui convidada pra dar aula de português pra franceses num curso. Eu... Trabalhava aqui... Eu preferia que você não fumasse aqui. Eu preferia que você não fumasse aqui. Eu... 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 Como diria Renoir, a beleza, ela é o que fica mesmo, seja do que você viu ou seja do que você fez. A dor acaba sempre passando. Qual é o seu endo Wi-Fi? O que? Wi-Fi, internet. Não tem Wi-Fi. Meu celular também não tem internet. Sim, ainda uso o telefone fixo. Malu, você ainda escuta rádio? Claro que eu escuto rádio, Raquel. Que pergunta. Espera aí, Malu. Isso aqui é um iPad. Isso aqui é um iPhone... Eu sei o que é um iPad! Eu sei o que é um iPhone! Dani! Você tá tão diferente. Diferente como? Sua roupa. Cabelo. Seu jeito. Tá pra changer. Não entendi. Nada, Malu, eu pensei alto. E o ateliê? Eu posso ir lá? Não. Por que não? Porque eu tô terminando umas peças importantes. Mas isso é melhor ainda. Não adianta. A porta fica trancada. Maria Luísa! Você tranca o ateliê? Sabe o que eu vou fazer? Raquel! Raquel! Eu tenho que trabalhar! Raquel! O que você sabe de quem eu sou? De quem eu me tornei? Você vai entrando como se estivesse na casa de um amigo, cheio de intimidade... Eu só queria saber como é que você estava. Ah, é só isso mesmo. Paul Gere. Cadê? Olá! Diga!